A cerimónia foi dirigida pela Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Nilete Mondana, onde foram assinados os três instrumentos jurídicos de cooperação entre Moçambique e a República Popular da China, nomeadamente Protocolo sobre o Perdão da Dívida Pública de Moçambique sem Juros, Assinatura do Memorado de Entendimento sobre a Cooperação Trilateral no Domínio da Agricultura e a Troca de Notas. Segundo Nilete Mondana, os instrumentos representam uma valiosa participação do governo chinês para o desenvolvimento da Moçambique, forizando que 200 poços de água serão abertos para o apoio às zonas afetadas pela seca. O Protocolo sobre o Perdão Parcial da Dívida de Moçambique e o Memorado de Entendimento sobre a Cooperação Trilateral no Domínio da Agricultura. Os instrumentos jurídicos que acabamos de assinar representam uma valiosa contribuição do governo da República Popular da China aos esforços do governo de Moçambique na perseguição dos Objetivos de Desenvolvimento Econômico e Social do país. Permitam-me saudar a todos os que nos honraram com a sua presença nesta singela cerimónia da assinatura de troca de notas sobre a abertura de 202 poços de água nas zonas afetadas pela seca. A República Popular da China, através da sua intervenção multiforme nas áreas de infraestruturas, tem, em todos os momentos, demonstrando a sua determinação de contribuir nos esforços do nosso governo na perseguição dos seus Objetivos de Desenvolvimento Econômico e Social do país. O Vice-Ministro do Comércio da República Popular da China, Zhang Xiangxian. A China vai por doar a dívida que Moçambique contribuiu até 2015 no valor de 30 milhões em moedas chinesas. Recorde-se que o governo tem vindo a ter um grande intercâmbio económico com diferentes países do mundo de forma a melhorar a situação do país. A China vai por doães chinesas.